Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Casal suspeito de participar da morte da menina indiciado por homicídio doloso. Casal preso suspeito de envolvimento na morte da menina Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, foi indiciado por homicídio doloso. A informação foi confirmada pela polícia civil neste sábado, 30. Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Ebrantes foram presos temporariamente por 30 dias na manhã de sexta-feira, 29. E também no caso Vitória, cães apontam que suspeito esteve no local onde o corpo da menina foi encontrado. Cães levaram polícia a pedir prisão de casal por morte de Vitória Gabrieli. Farejadores identificaram o cheiro da menina na casa dos suspeitos. Mayrinque, São Paulo. A polícia civil prendeu nesta sexta, 29, uma casal suspeito de participar do desaparecimento e da morte da estudante Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, 12, em Araçariguama, a 53 quilômetros de São Paulo. As prisões aconteceram na vizinha Mayrinque, a 71 quilômetros de São Paulo, onde o casal mora. Vitória desapareceu no último dia 8. Quando anda... Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória. Em áudio, suspeito preso diz a policial que menina pediu ajuda e estava desesperada. Conversa com um policial civil. O servente de pedreiro Júlio César Lima Hergesse, de 24 anos, disse que a menina Vitória Gabrieli estava desesperada e em choque ao ser capturada em Araçariguama, São Paulo, em 8 de junho. A menina foi encontrada morta 8 dias depois em uma área de mata, no bairro Caxambu. No áudio obtido com exclusividade pelo Fantástico é possível saber detalhes de uma das versões apresentadas pelo suspeito. Ouça cima. Ela pegou. Falou o que está acontecendo. Me ajuda. Ela estava em choque. Senhor, desesperada. Entendeu? Disse Ergesse. Júlio César, morador de Mairinque, está preso desde 15 de junho e foi indiciado por homicídio doloso pela polícia civil. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.